Aplausos Aplausos Tente pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Alô, tô ligando pra saber como você está Eu já matou e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Nenhuma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei E esse sonho vendei pra me ouvir E pra contar que chorei Esse sonho não tava doendo em mim Oh, ah, peço nem ti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Amor Brasil! Carreta Xuxa Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só menti pra não sofrer 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 Obrigado.